E na Argentina, uma macaca foi reconhecida pela justiça com os mesmos direitos de uma pessoa. Ela pode ser libertada num santuário no Brasil. Sandra tem 28 anos. Ela vive num zoológico de Buenos Aires há pelo menos 20 anos. Em uma ação inédita, ambientalistas entraram com um pedido na justiça para reconhecer os direitos da orangutango como pessoa livre. Eles alegaram que a macaca vivia em condições de escravidão, isolamento e estresse. A corte argentina acatou o pedido, reconheceu o grau de raciocínio, características emocionais e concedeu à primata um habeas corpus, um direito jurídico que assegura que qualquer um preso ilegalmente seja libertado. A partir de agora, especialistas estudam soltar a macaca em um santuário brasileiro, onde poderá conviver com outros animais da mesma espécie. Vila, gostou dessa história? Gostei. Eu só queria apoiar a decisão da justiça argentina, que mostra o grau de civilidade de um país da forma como trata os animais, e dizer que eu sou contra os zoológicos, sou a favor dos animais voltarem para os seus habitats naturais. Um horror zoológico. Obrigada.